Uma alerta para você agora, um levantamento da Fiocruz mostrou que os casos graves de Covid-19 vêm crescendo no Brasil. A Lohane Castro está de volta para conversar comigo ao vivo, ela tem os detalhes, informação que preocupa, né Lohane? Isso mesmo, e o que esse aumento é justamente porque muitas pessoas não completaram o esquema vacinal e principalmente pessoas do grupo prioritário, porque muitas delas não tomou a vacina atualizada. Em São Paulo, o crescimento foi de 66% entre julho e agosto em relação ao período anterior. Nas últimas quatro semanas, a Covid foi a doença mais comum entre as síndromes respiratórias, contabilizando 24% dos casos. Também foi a que mais matou, com 44% dos casos. Diante dessa situação, a recomendação é que aqueles grupos que estão em maior risco procurem imediatamente um posto de saúde para se vacinar o quanto antes. Fazem parte desse grupo que podem tomar essa dose de reforço, segundo o Ministério da Saúde, idosos com 60 anos ou mais, pessoas com imunidade reduzida ou com morbidades gestantes, e também tem a prioridade que foi definida com base de riscos, né? Pessoas diabéticas, enfim, com outras doenças mais graves. Então, é essencial, segundo essa pesquisa, que complete o esquema vacinal para que o corpo crie mais imunidade. O perigo diminui muito quando a vacinação está em dia. Segundo o Ministério da Saúde, as doses contra a Covid também estão no calendário regular das crianças de seis meses até quatro anos de idade. O Ministério da Saúde informou ainda que distribuiu em 2024 quase 8 milhões de doses da vacina e agora, em setembro, deve chegar ainda mais doses. Então, não é falta de vacina disponível. Tem que completar o esquema vacinal para o corpo ter mais resistência. óbvio, o vírus, você pode pegar o vírus, mas o seu corpo vai conseguir combatê-lo da melhor maneira. Aí, os sintomas serão os sintomas gripais, uma gripe mais forte, mas nada que leve à morte ou mesmo à internação em UTI ou algo mais grave, Wilker. É, lembra que no auge da pandemia, tudo que a gente queria era ter vacina disponível, né? E agora a gente tem isso, mas a gente acaba se esquecendo porque a gente está falando pouco sobre esse tema, por isso que é tão importante a gente trazer aqui essas informações. Obrigado pela sua participação. Bom trabalho para você.